Novo portal istoedinheiro.com.br No browser do seu celular, computador ou tablet. Quando eu comecei eu era churrasqueiro. Hoje eu sou empresário, empreendedor, investidor nessa área de gastronomia. Hoje nós temos seis unidades de NB, todas elas funcionando em Porto Alegre e São Paulo e temos mais nove unidades de Maremonte no interior de São Paulo e São Paulo. A primeira oportunidade de trabalho foi em Aparecida do Norte, que eu tinha 14 para 15 anos. Tinha uns amigos do meu pai que tinham um restaurante lá e eles nos chamaram, eu e o meu irmão. Aí passei por um processo de treinamento lá de churrasqueiro, de todas as funções do restaurante. E tem uma história muito engraçada, que eu fui com uma pessoa que até virou uma sócia depois do Jorge para conhecer uma lanchonete que estava para venda. A gente chegou lá, começou a fazer pergunta para o dono da lanchonete, mas peraí, é vocês que querem comprar isso? A gente tinha uns 15, 16 anos, virou quase uma piada do dono do restaurante. Ele não colocou fé nenhuma em vocês? Zero. Até nisso a gente tem que aprender, porque eu aprendi com o quê? Quando eu fui para Porto Alegre eu já não fui eu me apresentar, porque eu era muito novo. Aí eu contatei uma pessoa para fazer esse trabalho, que era um corretor e fez o trabalho, essa loja, ok, então ele desenvolveu esse trabalho de pesquisa e busca para um lugar lá. Porto Alegre surgiu a minha primeira oportunidade de negócio, já como empreendedor mesmo. Era uma pequena churrascaria alacate, tinha 120 lugares, e aí nós pegamos isso e transformamos, mudamos o conceito. E aí começamos a aprimorar aquele conceito. Eu passei 30 anos aprimorando esse conceito para que chegasse onde chegou. Como gestão de negócio, o que eu aprendi basicamente foi em Porto Alegre mesmo, na primeira unidade. Lá nós tínhamos quatro, cada um desenvolvia uma função por um tempo determinado. Então, uma semana eu fazia as compras e o que precisava dos suplementos para a loja. Na outra semana eu cuidava do atendimento e aí ia trocando e revezando com os outros sócios. Na outra semana eu fazia administrativo e na outra semana eu era os frasqueros. Vou colocar aqui na grelha para vocês verem o... Que é a parte boa, né? Quantas horas que ficava nesse calorzinho assim da churrasqueira lá naquela época no restaurante? Não, aqui é uma delícia, porque tem sistema de ventilação. Naquela época não tinha nada. Passava umas três, quatro horas no almoço e mais umas três horas no jantar. E qual era a melhor parte? A melhor parte era quando ia para a praia na tarde. Numa das viagens que eu fiz quando eu estava descansando, de sabato, eu ficava pensando que seria um novo negócio. Então, tudo que eu via de novo, onde eu visitava, eu ia colocando no papel, fotografava, montava. E aí disso foi surgindo uma ideia do que seria um novo conceito de casa de carnes. E por que NB? Porque era na Brasa, lá em Porto Alegre. O grande incentivador, a pessoa que nós devemos tudo, eu acho que eu devo tudo, foi o meu pai, ele tinha 50 anos na época. E eu fui lá falar com ele que nós tínhamos um negócio para fazer, que nós precisávamos de dinheiro. E aí ele olhou para mim, eu tinha 18 anos, ele falou, tá bom, esse aqui é o dinheiro, o meu dinheiro, da poupança da minha vida inteira. Ele apostou demais, a gente deve ter pensado, eu acho que eu criei bem eles, eu acho que eu eduquei bem, eu acho que eles já estão formados. Alguma coisa passou na cabeça dele. Os momentos mais difíceis, acho que foram os planos que nós passamos. Seis planos econômicos foram assim, bem... machucaram bastante. São mais alegrias do que problemas. Primeiro que eu gosto muito de clientes, gosto de comida, gosto de vida, e eu acho que isso aqui é uma festa. Então, você está todo dia numa festa. Então, é fantástico poder participar disso.